O senhor ainda vê possibilidade, faltando menos de um mês para a eleição, de acontecer uma virada e o Bolsonaro se tornar de alguma forma, ou passar o Lula, ou se tornar no segundo turno favorito contra o ex-presidente, ou o senhor já descarta desde já? Olha, em política a gente não pode descartar nada. A política sempre tem um fator surpresa, um fator fortuna, e a gente não pode descartar. Então, eu acho que, conforme as pesquisas estão apontando, a reversão do voto, tanto de Bolsonaro ou de Lula, é muito pequena a possibilidade. Então, eu acho que o presidente tem chegado no teto e, salvo algum fato novo, e aí eu pontuaria que, historicamente, isso acontece. Então, eu diria que seria de bom tom aguardar alguma tentativa de criar-se um fato novo, sobretudo nas vésperas das urnas, porque talvez possa ser primeiro para garantir o segundo turno. O resultado eleitoral no primeiro turno, historicamente em eleições normais, sobretudo depois de 88, demonstra uma certa aceitação majoritária, confortável para quem é eleito para governar e, inclusive, para assumir. A gente está tendo o primeiro momento histórico, depois da ditadura de 64, que a gente ainda está questionando se quem ganhar a eleição para respeitar o resultado eleitoral. Então, isso foi inaugurado lá em 2014, e ali foi aberta a Caixa de Pandora pelos próprios civis, no caso Aécio Neves e o PSDB, e desde lá nós estamos com uma instabilidade do próprio processo eleitoral. Então, eu acho que, diante desse cenário de contestação do próprio processo eleitoral, seria fundamental para um candidato se eleger em um primeiro turno. O problema é a distância, eu diria, entre um primeiro e um segundo. Então, quanto maior for a distância, menor as condições sociais, de opinião pública, para questionamento.